Da cana, mais um beijo Descobrir os desejos que não tem cura Sarrantura no brejo, na navena Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der unidadeza Da peleja do homem vier Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier Quando vier E nesse momento Era Canas, mas também Mas afim A imensa tocha Antes do mergulho Agora vem A tua Sua hiera, a imensa E você deseja saber se há algo que possa acalmar outra vez Os passagens, a luz cheia em todo serenoso E todas as formas da natureza Que mostravam a grandeza do mundo Em lágrimas Ainda há pouco Era apenas uma estrela Uma imensa coxa Ainda há pouco Ainda há pouco